Cara, olha o suador que dá Descarregado nesse lugar Qualquer hora Pode desafiar Qualquer hora Quando a gente for fazer uma entrega dessa Aqui no meio do mato Se meu canal bater 6 mil inscritos E esse vídeo bater um número de curtida De like E um número top de comentário Eu me desafio a entrar num rio Assim ó Que nem tava na ponte ali Entendeu? A hora que passaram o rio daquele carizão Eu ó Quando eu tô muito doido Eu não me encantou Fazendo tanque Fazendo rio Entendeu? Então Tá lançado o desafio 6 mil inscritos Record de curto De like E recorde de comentário Pra nós dar um mergulhão Num rio que a gente nunca viu A gente Rapaz Mas tá molhado meu cabelo Morhado, morhado Maluca Olha Pra vocês terem uma ideia De como tá molhado meu cabelo Deixa eu suar Tá molhado mesmo Não é cebola não Eu tô meio banho Ó Piazão bonito É galera É galera Achei uma sombrinha aqui ó Ó E agora vamos ó Deus abençoa né Bater um bandequinha Economizar na estrada É tudo Aqui no sul Aqui no sul é bom Porque tem água gelada em tudo Água gelada não Água quente Só que eu esqueci O garfo Ainda bem que eu achei Uma colherzinha De sorvete O importante é se alimentar É claro O importante é se... Olha Avanzeiro doido Só Ó Ó Uh Chama Trânsito A nova trânsito A nova trânsito Maluca Ó Moço Garoba Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre meu bater Ó A fita é o seguinte Quem tem amigo tem tudo Um louco mais louco que o outro E assim ó Eu não podia fazer a coleta Quem que fez a coleta aí? É Tá ligado? Tá aí ó Nenê Conheci ele através dos contatos de carga aí Ele já era inscrito no canal Fizer uma amizade E hoje estamos conhecendo Tá ligado? É um grito É um grito É um grito É um grito É nóis mano Ó Vou mostrar o carro dele É louco Ó É protocolo lá É protocolo lá É unidade Ah unidade? Baixei a unidade É isso aí né cara Seguração 11 Aí ó E eu falo Quando o cara tem vontade E quer correr atrás ó Montaninha Montanão pra correr cara Nossa Olha que cena Vê Então tá beleza né Gostado Bom que pode esse Brasil né cara Ó o carro tá lá preso É assim Seu furo fiscal Passa do lado Não tem O que deu aqui Guardinha Não tem um guardinha Não tem nada Tem que tá aqui Certo Entendeu? Se você quer passar de boa Sem se preocupar Sem Não é esse aqui Sem Tem buscada Sem Tem que passar por alguma coisa Manifesta a carga Eu faço certinho Minha carga Tudo manifestado certinho Estão fazendo isso Mas porém a nota estava certa Pagar o semestre Mais problema Aí ó Problema resolvido Tá Vazio de ferrar aqui Por causa de 181 real Chama Ó 181 real Tomara o cara Passa o cartão Aqui pelo menos Sabe Mas é complicado Porque Ah cara O cara podendo Passar batido Quer É Não pagar imposto As coisas Mas tudo pago Só porque deu um erro No negocinho Deu Tudo Essa jiquizinha Presa no fiscal Agora misturei tudo Ah Aberto Mas fora da Uberto Aperto Com risco 4 da manhã Não Deu Boa Por que que deu isso Na verdade Por que que deu isso Na verdade Não sei O cara pega um negocinho Pra ir embora Se o cara passa batido O cara nem se incomode Mas a gente vai fazer certinho As coisas É verdade O erro não foi Foi da mulher Que manifestou De 181 Reais Foi pra 200 e pouco O serviço Do senhor Aí Eu comecei a perguntar Ele nem falava nada Ele desconfiou Que eu tava filmando Alguma coisa Ele só balançava a cabeça Tipo O próprio cara Que Coisei o CMI Que recolhe Esse Messe Falou que se tivesse Furado o fiscal No caso O cara teria Saído no lucro Tá No caso Eu peguei Esse comprimento De uma amiga minha Ela é uma pessoa Ela é uma pessoa muito certa Entendeu Isso que eu fiquei mais impressionado Ela é uma pessoa muito certa Pra acabar a minha bateria Ela é uma pessoa muito certa Eu gosto demais dela Você pega uma carga dela O cara não se incomoda Não acontece nada Ela tem um respeito no transporte Ela tem um respeito com os clientes dela A gente falou Ela falou Viu Vou manifestar Pra não se incomodar Me incomodei Meu amigo Se incomodemos Beleza galera Vai acabar a minha bateria A gente já entra mais em detalhe Na conversa Mas É só mais um conteúdo Pra trazer pro canal Beleza Deu certo O que que eu tenho que explicar Para o que aconteceu Aqui mesmo Isso não vem a realidade Não tem que não saber Então sei lá É uma nota A gente fez uma documentação aqui Tá Aí eles fizeram outra nota Só que eles não fizeram outra documentação De transporte Entendi Daí não manifestaram na outra nota Então tá beleza Gurizada Mais um dia Amanheceu Quatro horas da manhã Nós estávamos presos Entendeu Ai 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 Quem já passou por isso Quem já passou por isso Quem já passou por isso Conta pra nós Comenta Conta pra nós O que aconteceu Cara Que situação Velho A carga A carga que eu carreguei Tinha seis volumes A nota que eu carreguei Certo Só Que pra Pra dano da carga Eles mandaram outra nota Com oito volumes Eles mandaram Eles mandaram aquela nota Com oito volumes Pra ela E cancelaram aquela nota E ela manifestou Em cima daquela nota Acho que eles cancelaram depois Não sei Pra quem eu carreguei Eles manifestaram Uma nota de oito volumes E eu tava com a nota De seis volumes Porém eu carreguei Seis volumes Certo Cara Quando cheguei no fiscal Acostumado Né Essa A Márcia Muito minha amiga Eu sei como é uma pessoa Certa Honesta Não vai dar nada Né Normal A gente chega normal Né Rapaz A mulher falou Tá E cadê o recolhimento do imposto Resumindo No CPE Tava um número De uma nota Certo E eu tava com a nota De outro número Ó No CPE Tá aqui comigo Na minha mão o CTE No CTE Tá a nota Cinco meia nove dois E a nota que tá na minha mão É cinco meia nove cinco Então Deu cento e oitenta e um reais De imposto Com mais o serviço Do tiozinho lá Deu duzentos e um reais Certo Só Que como foi um erro Da empresa A empresa A empresa que vai ter que arcar tudo Entendeu Eu paguei lá Do meu dinheiro Pra adiantar Minha viagem E adiantar Pra Pra Márcia Por causa que eu conheço a Márcia E sei com quem que eu tô lidando Certo Mas A empresa Pra quem ela carrega Eles São Obrigado A A arcar com toda essa despesa Entendeu Porque quem fez o erro Foi eles Cancelaram a nota Enviaram a nota errada Pra cliente E pra mim Na nota de viagem Mandaram a nota certa E pra eles Quando festar Eles mandaram a nota errada É verdade Entendeu Então Cara Eu vou falar alguma coisa Porque Eu vou falar uma coisa bem certa É Alguém pode comentar no vídeo Eu vou falar uma coisa Tá e você não conferiu Velho É muito difícil a gente conferir Isso A gente confere volume E tal As coisas da nota Certo Agora Conferir a nota ali No manifesto É muito difícil No CTF Entendeu É muito difícil Porque a pessoa faz Conforme a talha E a nota Então Nunca passei por isso Alguém já passou por isso Deixe nos comentários Interage com nós Ou conta a tua experiência Entendeu galera É uma coisa Inesitada Eu não sei falar Essa palavra difícil Chegando São José dos Pinhais Arrochando o carrão O erro que deu aqui Esse número aqui Tinha que estar aqui Entendeu Então Esse número aqui Não é esse aqui Por isso que deu erro Então Do caso Nossa que calor Eu vim com a nota errada Pelo manifesto Mas porém a nota Estava certa Mas problema Aí ó Problema resolvido Aqui ó Vazio Descarregadinho E boa Chama Não sei Não sei Deixar o like Tá ligado Que eu quero que o YouTube Recomenda meus vídeos Para não crescer mais ainda Tá Eu dei uma parada Não tenho Obrigado Tamo no 5k ainda Vamos botar esse troço Para 10k Meus amigos Não se esquece Deixar aquele like Tchau 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 Tchau